Guys, hoje eu vou começar depositando aqui, ó, na minha própria conta, cupom SORTE, que me dá 40% de bônus, 50 dolinho, mano. Cupom SORTE, 40% de bônus. O cupom de 100% de bônus já foi de base, viu, clã? Esgotou, quem pegou, pegou. Ontem foi o dia, quem conseguiu pegar, pegou, velho. Já foi, o gringo falou que eu fui o primeiro influenciador que esgotou com todos. Ele falou que tá pensando em lançar um de 200% pro saulão por essa façanha. Imagina? Entrou aqui, clã, 70 dólares. E, mano, hoje eu vou em busca da AK. Panther 11, 270 dólares, mano. E nós só temos 70 dólares pra fazer isso, velho. Vai ser um tanto quanto impossível, mas... Vamos! 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 Tá lá! Tá lá, meio por cento a gente pegava, velho. Tá lá. Tá aqui, velho, ó. 1% falhou. 1% deu bom. 4 dólares virou a AK 47 da oncinha de 270 dólares. Mano, chegou a casinha aqui já, velho. Chegou a casinha aqui já. Ela veio nova de fábrica. Nossa, essa AK deve tá muito louca, velho. Irmão, ela vale 1.500 reais. Float 0.06. Mano, eu vou até entrar aqui. Pera aí, guys. Deixa eu falar pra vocês aí. Eu comecei a live. Eu nunca que ia imaginar que isso aqui ia dar certo. Eu depositei 50 dólares usando o cupom SORT. Cupom SORT dá 40% de bônus no depósito. Então foi pra 70. Eu gastei 10 dólares do bônus e ganhei a AK. Ou seja, 4 dólares virou uma AK de 1.500 reais, irmão. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. E, guys, tem um outro ponto aqui. Só mostrando pra vocês aqui que realmente eu depositei, tá? Cupom SORT. 4 minutos. Hoje de tarde eu brinquei um pouquinho aqui, tá? Tava sem fazer nada, tá ligado? 5 e meia da tarde, tava sem fazer nada. Agora são 10 horas da noite. Aí eu falei, ah, vou depositar 50 conto lá no CSGO.net pra brincar. Aí agora de noite, eu acabei de abrir live. 4 minutos atrás, depositei 50 dólares usando o cupom SORT. Virou 70. Já fiz esse profite monstruoso, velho. Já fiz esse profite monstruoso. Lembrando, guys, quem deposita usando o cupom SORT aqui no CSGO.net, além dos 40% de bônus que ganha, participa do sorteio de 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis de 43 mil reais, que vai ser sorteado no dia 1º de fevereiro. Então, se você quiser participar desse sorteio, corre no CSGO.net e deposita usando o cupom SORT, que dá 40% de bônus. Com sorte. Mano, antes da gente continuar, eu quero muito ver a AK-47 lá dentro do jogo, velho. Deixa eu logar aqui na minha Steam. E mostrar pra vocês também uma skin que chegou hoje aqui pra mim. 1 mil item no inventário. Mano, essa AK é muito louca, hein? Puta merda, velho. Essa AK é muito da hora, mano. Muito da hora. Me diferenciada, né? Não é todo mundo que tem uma AK dessa, velho. É uma AK extremamente diferenciada, mano. Quando vocês jogam competitivo, quantas vezes vocês já viram alguém jogando com essa AK, velho? É a AK onça pintuda, mano. Nunca. 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 Zero. Zero. A maioria do chat falou nunca. É, mano. É uma AK muito diferenciada. E se eu quiser fazer um contrato com ela, eu não sou louco de fazer, né? Mas ela vira M4A1S. Welcome to the jungle. Mano, aqui é a outra skin que eu queria mostrar pra vocês que chegou. M4A4 Howl. M4A4 Howl. Chama, papito. Tá bonito, hein? Vamos lá, clã. Ó, essa faca aqui eu tô sorteando pra vocês. Criei já o sorteio dessa carambite autotrônica. Autotrônica. Quem aí viu? Quem aí viu? Tá lá no Instagram. Vai durar uma semana o sorteio dessa carambite. Tá, guys. Agora eu quero ver essas skins lá dentro do jogo. Uma coisa que eu quero fazer, antes de mais nada, é vender alguma coisa aqui do meu próprio inventário. Eu abri hoje umas cápsulas aqui de adesivo. O abalo, né? O abalo. Precisava de 20 reais. Eu acho que não dava pra vender porra nenhuma, viu? Essa Gucci aqui, se eu não me engano, não é de sorteio nenhum. Acho que eu vou vender ela, velho. Essa Gucci aqui é? Essa daqui é? Essa daqui não é? Essa é essa, não é? Essa é essa, não é? Caralho, 400 reais aí. Tá de bitirano, né? Porra, 400 conto dá não, velho. Não, não. Deixa essa Gucci aqui, velho. Vou colocar 50 conto nessa porra aqui em dinheiro mesmo. Vamos lá. O que eu vou fazer? Por que eu vendi? Eu quero mudar o nome dessa K aqui. A K47 Onça Pintuda. Pronto. Pronto. A K47 Onça Pintuda. E a How. Hashtag 1.44% stress goal.net. Tá lá, velho. Tá lá. Tá lá, velho. Brabíssima. Brabíssima. Vamos mostrar essas duas lá dentro do jogo pra vocês agora, velho. Mano, começando aqui com a K47 Onça Pintada. Olha só como ela é maravilhosa, velho. Conseguimos ela com 4 dólares lá no CS Go.net agora. É a Onça Pintuda. Tá lá. Diferenciadíssima. Factory New ela veio. Ficou da hora, velho. Lindíssima. Agora vamos ver a M4 A4 Hall. 3, 2, 1. Toma, Lian. Eu vou colocar adesivos dourados nela, tá? Vou colocar um adesivo dourado aqui. Um adesivo dourado aqui. Vão ser dois adesivos dourados que eu vou colocar. Ainda não sei quais adesivos eu vou colocar. Mas vai ser um nessa região aqui e um nessa região aqui embaixo da Name Tag. Linda demais a M4 A4 Hall. Eu acho ela perfeita, tá ligado? Eu já tava atrás dela. Agora a gente vai ter que ir atrás da Alp Dragon Lore. Ainda vai ter o momento da Alp Dragon Lore no nosso inventário, velho. Agora, vamos lá voltar no CS Go.net pra tentar mais algum profitezinho, mano. Porque a Onça Pintuda já foi garantida com sucesso. Agora, clã. Mano, nem sei o que fazer aqui. Porque já deu bom demais, tá ligado? Já deu bom demais, demais, demais. Ainda tem 60 dólares aqui, mano. Eu já tô muito feliz com o que a gente já pegou, saca? Mas eu vou tentar pegar essa Paracord Casey Hardened aqui. Com os mesmos 1%. Vai que, né? Será que existe um mundo da gente ganhar mais uma skin com 1%? Ou esse mundo já virou inexistente? Agora o último tiro com 9%. Eu já tô feliz pra caralho com o resultado desse depósito, mano. É, não deu certo. Deixa eu ver o Provébile Fair dessas últimas 3. É, arrisquei muito as últimas 3. Mano, a gente deu muita sorte. Garantimos aqui a AK Onça Pintada. A gente mudou pra Onça Pintuda. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, não se esqueça. Cupom SORT, 40% de bônus. 100 dólares vira 140. 50 vira 70. 70 vira 98. 10 vira 14. 1 vira 1,40. E você ainda participa do sorteio de 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis. Valor de 43 mil reais. Dia 1º de fevereiro, é o sorteio. Então, guys. Cupom SORT. 4 dólares virou uma AK de 1.500 reais. Vamos lá, mano. Amada na cena do crime. Não vem com o YouTube, não tenta cagar game. No fim de semana, é cacá que eu te furo. Roubando o Nubank e fazendo refém. Fui preso na quarta, tem rato na game. Me entregou pros botas e no fim vai morrer. Marcelo, eu tô preso.